Pessoal mais um programa Mundo Pet começando e gente essa semana é Natal! Ai que delícia gente eu amo Natal, eu não sei vocês mas eu amo Natal, família reunida, os nossos bichinhos correndo pela casa, os gatinhos detonando as árvores de Natal, né? Dezembro é um mês de férias também. Gente a Jaque lá da Budapete tem uma dica bem legal, olha só vai que é tua Jaque! Oi pessoal meu nome é Jaqueline, sou aqui da Budapete e como eu prometi hoje a gente vai falar de pulga e carrapato. Meu Deus como os nossos bichinhos se coçam com essas coisinhas, então a gente tem que estar protegendo eles, ok? Algumas dicas para vocês. Agora no verão a gente sabe que tem uma incidência maior, por quê? Sabe aquele ovinho da pulguinha, né? O pretinho que fica no ambiente e ele fica sem eclodir até seis meses. Então às vezes você está super tranquila, seu pet não está com antipulga em dia e do nada começa aquelas pulgalhadas, né? Então a gente tem que cuidar, porque agora no verão com certeza a incidência vai ser maior, tanto de pulga quanto de carrapato. Então o antipulga do seu animalzinho deve estar em dia, ok? Principalmente se... Ah, Jaqueline, mas ele só vai ali embaixo para xixi e volta. Mas ele vai na graminha, ele vai na calçada, tem outros cães que passam, então a gente precisa deixar o antipulga do seu animalzinho, proteger ele para esse verão, né? Lembrando que pulga e carrapato também transmitem doenças. Então, além de cuidar dele, né? Nessa parte de coceira e de desconforto também, previnem algumas doenças que esses bichinhos transmitem para o nosso pet, ok? Algumas dicas. Que antipulga que eu posso usar? Aí você pode estar conversando, né? Ou qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente aqui da Budapet. A gente tem duas partes de... Três, na verdade, de antipulga. Os comprimidos, que são via orais, tem remédios de 35 dias, de 30 dias, até 90 dias de ação. Então, realmente você tem que parar e analisar o que é melhor para você e para o seu pet também. A gente tem essa... Ah, mas o meu cachorrinho, por exemplo, às vezes não gosta de comer muito remédio, né? É meio complicado. A gente trabalha também com as pipetas, né? Que são colocadas no dorso do animal e que tem toda uma... A gente só tem que cuidar como vai estar colocando, né? Para proteger ele. E aí tem os dias, né? Ah, quantos dias eu posso botar? Quantos eu não posso? Tem até pipeta que você pode colocar. Depois de duas horas, você já pode dar banho, porque ele tem um veículo lá álcool e absorve bem mais rápido, tá? Então, as pipetas são indicadas para aqueles cães que, às vezes, não gostam de ficar comendo remédio, que é meio complicado. E também tem a parte de coleiras. As coleiras, a gente tem dois tipos. Tem uma que dura quatro meses e uma que dura oito meses. Então, às vezes, essas coleiras também não protegem só contra pulga e carrapato. E, às vezes, também protegem contra alguns mosquitos, né? Principalmente o da lexmaniose. Então, é muito importante saber em que ambiente o seu animal vive. Qual é o... né? Vê realmente qual é o indicado para o seu bichinho. Qualquer dúvida, pergunta, entre em contato com a gente, que a gente pode estar também te ajudando, tá bom? E aí, também, a gente tem que cuidar não só deles. Muitas vezes, a gente... o pessoal vem e me pergunta. Ah, já que eu botei antipulga nele, mas ainda tem pulga. O que que eu faço? Gente, não esquece. A pulga e o carrapato estão no ambiente. Então, você tem que proteger o seu cão, o seu bichinho, o seu pet, tanto os gatos com antipulga e também fazer esse controle no ambiente, tá? Você tem que estar buscando um veneno para estar passando no ambiente para estar matando essas pulgas e esses carrapatos e proteger o seu animal. Nunca você, por exemplo, quando tem uma... enche, né? No seu gramado, ou às vezes você vai para a praia, principalmente quando você vai para a praia, agora no verão, sempre deixar o vermífago e o antipulga muito importante em dia do seu animalzinho para proteger ele de doenças. E às vezes você está na praia, você alugou uma casa e você chega e tem pulga. Então, você tem que estar cuidando dele e também do ambiente. Entrar com veneno no ambiente. Claro, todo cuidado com o seu animalzinho, tá? E fazer essa prevenção. E se já tem no ambiente, você vai ter que estar trabalhando toda semana para eliminar esses bichinhos do ambiente também. Qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre pulga e carrapato ou qual que é o antipulga melhor para dar para o seu bichinho, entre em contato com a gente, ok? Você pode entrar em contato com a gente pelo 3234-0670 ou venha nos visitar. Até o próximo programa. Depois dessa dica da Jaque, calor, sol, piscina. Ai, que delícia, não é mesmo com esse calor, né, gente? Nada melhor que uma piscininha no final do dia. E muitas pessoas deixam seus animaizinhos também aproveitar a piscina, o rio ou o mar, enfim, se refrescar, o que é muito bom. Mas como podemos prevenir para que não tenha otitis? Você sabe o que é isso, gente? É aquela dor de ouvido, né? Então como é que a gente pode prevenir os nossos animais que gostam de entrar na água desta terrível doença? Daqui a pouquinho a doutora Pamela Zimmermann, nossa veterinária, vem aí para falar um pouquinho mais sobre isso. Gente, agora é a hora da nossa querida adestradora Morgana Zermiani, vem aí com mais uma matéria. Roda o VT! Oi, Ju! Estou aqui no Jardim Botânico, em Timó, e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um passeio no parque maravilhoso com o seu cachorro. Eu vou mostrar para vocês quais são os itens importantes para trazer para o parque, para vocês fazerem um passeio legal com o seu cachorro. Aqui a gente trouxe uma mantinha, brinquedos, os preferidos do seu cachorro, trouxe um pote com ração e água, um potinho para água, um repelente natural para o seu cachorro e uma guia longa, que é muito importante para um passeio seguro. Quando vocês chegam no parque, o ideal é fazer uma volta com a guia curta, primeiro com o cachorro, para ele reconhecer o ambiente, ficar um pouco mais calmo, um pouco mais relaxado. Então hoje a gente está aqui com a Malu e a gente vai fazer isso agora. Música Música O item muito importante para você trazer seu cachorrinho no parque é a tag de identificação, onde deve conter o nome do cachorro e o número do telefone, acaso se ele se perder ou se distanciar muito de você. Gente, agora é a hora da diversão. Já substituí a guia curta pela guia longa e vou agora brincar um pouquinho com a Malu para ela se divertir também. Música 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 Agora que a gente já brincou, já corremos, já nos divertimos, agora a gente vai relaxar. Eu trouxe alguns brinquedos que são os preferidos da Malu, eu vou hidratar ela com bastante agulhinha e depois a gente vai relaxar um pouquinho aqui. Música 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 Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho eu estou de volta nesse programa que antecede o Natal, é isso mesmo. Música Música Estamos investindo intensamente na mobilidade urbana de Blumenau. Aqui, obra é sinônimo de qualidade de vida. A gente está trabalhando para que circular por aí seja cada vez mais fácil para você. Estamos enfrentando os problemas de mobilidade do nosso município, ligando todos os pontos da cidade e criando uma Blumenau inteligente. Preparada para acompanhar os largos passos que damos em direção ao futuro. Prefeitura de Blumenau Meu amigo, minha amiga, se você está pensando em almoçar, o restaurante Ema Offen, anexo à ABB Blumenau, está sempre aberto para lhe atender. Nosso buffet de saladas é variado, nossos pratos quentes e acompanhamentos bem diversificados. Os sucos são por conta da casa e dois deles naturais. Nosso buffet de sobremesas é um verdadeiro pecado. Na entrada, o vinho e o bitter é para abrir o apetite. E na saída, o cafezinho saboroso é para coroar o almoço gostoso. Quando a fome bater, o restaurante Ema Offen, anexo à ABB Blumenau, está sempre aberto para lhe atender. Rua Paraguai, número 90, na Ponta Aguda, em Blumenau. Rua Paraguai, número 90, na Ponta Aguda. Gente, olha só. Final de ano, né? A gente gosta de uma piscininha porque o calor está aí, verão. E os nossos bichinhos muitas vezes vão para a piscininha com a gente, vão para o mar com a gente, vão para o rio com a gente. Até para ele se refrescar. E até pode. Até aí está tudo bem, doutora, né? Até aí está tudo bem. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda. Olha, prazer em revê-la nessa data especial, prazer em estar aqui novamente. E é isso mesmo, é inevitável. Primeiro, vamos falar de piscina, tá? Você que tem piscina em casa e tem um peludo que gosta de mergulhar na piscina, a primeira coisa que eu falo antes de nós falarmos das otites, é lembrar que é preciso, às vezes, fazer uma rampa com aquela madeira náutica própria, né? Pra água, porque a maior dificuldade, os índices de acidente, nós temos uns... Os índices são gigantescos, né? De acidentes com relação aí do afogamento desses animais nas piscinas. Ah, bem lembrado. A raça Golden Retriever, os labradores, enfim, os peludos em geral, eles adoram se banhar. Então, eles pulam na piscina, só que o problema é que eles não conseguem sair. Então, às vezes, tem que adestrar, né? E educar o bichinho peludo pra sair por meio de uma rampinha, porque ele não consegue subir na escadinha da piscina, tá? Então, é o primeiro alerta que a gente faz, né? E tem que cuidar, porque não é toda praia que permite o trânsito dos peludos. E a gente tem que respeitar. Eu sempre falo que as leis foram feitas para que elas sejam seguidas, né? Então, a gente tem que cuidar. Mas, com relação aí aos banhos, são inevitáveis, né? Hoje, o fato de o peludo fazer parte da nossa família, a gente interage socialmente com eles, né? Então, tem aquelas famílias que não permitem, eu respeito, e tem aquelas que gostam dessa interação e eu respeito também. O que que eu oriento? Você tem que ou proteger o ouvido do bichano, tá? E aí, um protetor especial. Um protetor, uma buchinha de algodão. Às vezes, a buchinha de algodão, ela sai, mas proteger. Ou, então, molhou, tem que higienizar adequadamente depois, tá? Pra que evite o acúmulo dessa água no conduto auditivo. Meus amigos, o conduto auditivo do peludo é diferente do nosso ser humano, de nós, seres humanos, né? Eu sempre falo, faço uma analogia, que é como se fosse um L em 45 graus. O tímpano do peludo fica aqui embaixo. O do ser humano é um conduto, né? Horizontal. O do peludo, não. Ele é quase que 45 graus. Então, a gente tem que higienizar bem, deixar o peludo sacudir a cabeça, porque isso ajuda. Isso vai sair a água. Exatamente. Tem que lembrar que aquele peludo que vai ao pet shop, pedir pro pet shop, às vezes, higienizar corretamente esse conduto auditivo. Lembrando que eu, Pamela, mas isso é uma conduta minha enquanto médica veterinária. Cada profissional tem uma conduta. Eu não gosto que façam o arrancamento dos pelos do conduto auditivo do peludo. Eu sempre penso assim, eles não reclamam, tem pozinho e tal, mas eu acho um pouco invasivo. Então, eu prefiro que corte. Tem as tesourinhas, corta, tira o excesso. Porque isso facilita a higienização, não deixa aquele conduto auditivo ficar úmido. Porque o pelo, se ele não seca, ele fica úmido. E o que que bactéria gosta? Calor e umidade. A pele do conduto auditivo é a mesma pele do corpo do animal. Então, na pele do corpo do animal, assim como na nossa, tem o que? Tem bactéria, tem fungo, tem levedura. E se umedeceu, pronto, fez a festa, né? Então, se umedeceu, fez a festa da otite. E nós temos vários tipos de otite. E dói, né? Dói, meu Deus, a otite. Tem gente que pensa assim, o meu cão adora um carinho nessa região da orelha. Você vai avaliar o conduto auditivo desse peludo? Está inflamado, infeccionado, irritadíssimo. Então, assim, ele pode até gostar. Mas se o peludo faz... O veterinário gosta de fazer mímicas, tá? Aham, tá. Se ele pega, inclina a cabecinha assim, avalie. Não é normal, tá? Serúmen enegrecido demais, muito escuro, tende a não ser normal. O conduto auditivo muito vermelho, pegando fogo, inflamado, irritematoso, não é normal, tá? Ou, então, aquele pus, aquela cera que não é cera, mas muito amarela, também não é normal. Fique atento. Então, a gente tem que se atentar ao quê? Deixa o peludo entrar? Deixou, paciência. Então, agora no pós, vai lá, higieniza. Não precisa ficar passando, cotonete nem deve, tá? Cotonete no ouvido do bichão, deixa ele sacudir bem, pega uma gaze, a gente chama daquelas fraldinhas, né? Que tem pro bichinho e tal, que a gente pode comprar nos pet shops, higieniza bem, limpa bem ou protege antes dele entrar na água, tá? E fica de olho, né? Fica de olho, fica de olho. Se sabe que ele entrou na água, já fica de olho, observa. Observa nos próximos dias, pode ser que haja o que a gente chama de uma desbiose, uma alteração nessa microbiota desse condutor auditivo. E aí, você sabe, se ele começar a sacudir demais a cabeça, começar a reclamar quando você passa a mão aqui, nessa região de cartilagem, aqui no posterior da cabecinha, leve ao médico veterinário, porque dor de ouvido incomoda. Ninguém merece. E se cronifica, pode fazer lesão em tímpano, que está aqui embaixo, pode incomodar. É mais grave ainda. Nossa, problemas seríssimos, tá? Então, assim, na dúvida, procura um profissional médico veterinário. Doutora, muito obrigada. Obrigada por estar com a gente, né? Durante esse ano. A gente vem aí, é Natal, uma próxima semana já. Isso, olha. Próxima semana é Natal, né? Isso, eu quero desejar a todos vocês um excelente Natal, um excelente final de ano. Lembrando que é época de renovação, né? A gente tem que pensar que nessa época do ano, a gente tem que fazer uma reflexão do que foi positivo e daquilo que não foi no ano. É um momento, é um divisor de águas, né? Então, a gente... Todo dia nós deveríamos fazer isso, mas a gente não faz. Então, a gente tem que tirar desse dia para refletir dos aspectos positivos e os negativos e tentar melhorar. E sempre lembrar que a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar com pequenas atitudes, fazer uma diferença gigantesca na vida dos peludos, na nossa vida e em sociedade. E aos poucos a gente vai mudando. Nossa, com certeza. Ah, acesse as nossas redes sociais, tá? Pan Vete Clínica Veterinária, Instagram, Facebook. Também nos telefones 3080-5252 ou 988-3421-77. E lembre-se, nós cuidamos de quem você ama. Um beijo no coração da Pan Vete. Até mais. Obrigada, doutora. Feliz Natal. A todos nós. Hora dos nossos pets na TV. Será que eles estão aprontando nessa véspera de Natal, hein, Sarinha? Roda aí. Oi, Ju, tudo bem? Vamos agora conferir os nossos pets na TV, que nos enviaram as suas lindas fotinhos. Música Fica encantada com cada foto lindo. E você, quer ver o seu pet aqui no nosso programa? É muito fácil. É só nos enviar uma fotinho pelo nosso WhatsApp, que tá aqui na telinha, o 47991021730, ou também pelo nosso Instagram, o arroba mundopet.vgalega. Já aproveita para nos seguir e ficar por dentro de todas as novidades, pois a gente tá sempre postando coisa diferente lá. Gente, final do ano, Natal, momento de reunir a família, confraternizar, e nessa época, muita gente faz o famoso amigo secreto, amigo oculto, amigo invisível. Então agora vocês vão conferir um amigo secreto dos dogs. Isso mesmo! Pois nós, amiguinhos, também merecemos uma festa super legal e divertida. Confere tudo aí na telinha. Música 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 Viram que show? Adorei essa matéria, né gente? Muito linda, cheia de amiguinhos maravilhosos e muito divertida. Galera, final do programa, infelizmente, mas eu quero desejar a todos vocês um feliz Natal, que a paz do Senhor Jesus Cristo invada o coração de todos com muito amor e alegria. E quero agradecer também a loja Keep Baby, esse look incrível você encontrar lá, entre muitos outros, para você presentear quem você tanto ama nesse Natal. E também ao estúdio Mike Ferreira, que fez meu cabelo e minha maquiagem. E você pode estar fazendo o céu também, que vai ficar ainda mais lindo pro Natal. Um super beijão e continue acompanhando o nosso programa Mundo Pet. Música Lembrar pra você que ter responsabilidade com seus animais, né? Porque quer ir viajar e aí não tem com quem deixar, deixa lá largado, sem água, sem comida. Lembrando que é crime, gente. E se você vê uma situação dessa, denuncie. Vá até a delegacia mais próxima da sua casa, faça um BO, denuncie mesmo. Porque não se pode abandonar animais, principalmente, aliás, nunca, né? Mas nessa época a gente sabe que o índice é bem maior. E a gente quer desejar a toda a equipe aqui da TV Galega, toda a equipe do programa Mundo Pet, Quer desejar já pra você e pra sua família, pro seu animalzinho, um Feliz Natal, gente. Muito obrigada pela audiência que vocês nos deram. Continuem participando aqui do programa, porque a gente tem o maior prazer sempre em receber esse feedback de vocês. Um Feliz Natal pra todos. Uma noite muito abençoada. Que Deus abençoe todo mundo. E a gente se vê na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho